63 jovens do Regional Leste 2, que integra Minas Gerais e o Espírito Santo, participaram do encontro com seminaristas no Convívio Emaús. São seminaristas que cursam o quarto ano do curso de Teologia, diáconos transitórios e padres com até um ano de ordenação. O objetivo que nós temos nesse encontro é revitalizar a vida do jovem para, ao entrar no Ministério Sacerdotal, ele tenha mais um elemento na sua formação. E que elemento é esse? Um elemento na área da liturgia. Ao discutir os desafios da iniciativa cristã para os futuros ministros ordenados, espera-se que alternativas sejam apresentadas para que o batismo e a crisma se tornem mais próximas à sociedade. Isso supõe rever metodologias, rever linguagem, ficar mais atento ao que está acontecendo e, principalmente, escutar mais a realidade, perceber quais são os sinais que Deus está nos dando para anunciar sua palavra num mundo plural, complexo e que exige muito mais de um ministro ordenado. Há pouco tempo, Padre Christian passou a exercer o ministério na Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. No encontro, recebeu orientações valiosas. E a base da vocação, todas as vocações, mas principalmente a vocação presbiteral para o sacerdócio, está em encontrar-se com Cristo para levá-lo também para que outras pessoas possam se encontrar com ele. Leonardo ainda está em preparação para o caminho que se abre para a evangelização. Nós buscamos nos formar aqui para justamente encontrarmos luzes, talvez não respostas objetivas, mas luzes que nos auxiliem a interpretar a realidade e o desafio, de fato, de vivenciar a iniciação cristã nas nossas comunidades. Obrigado.